Eu acho que ela falou um palavrão. Tá machucada. É a sua chance de pegar. Ai, não! Isso é terrível! Pois é, não é? Não consigo pegar uma. Não! Não era uma água-viva! Era o Lula Molusco disfarçado! Era ele? Era ele? Era ele! O Lula Molusco Tentáculos é o melhor município de acampamento que já existiu. Ele não pode acabar como cocô de monstro. Desculpa de novo, senhora Poop! 999? É, olha só, Plankton. Água do mar fresca, crianças saudáveis, correndo por aí, gritando. Olá, monstro. Meu nome é Bob Esponja. Você comeu meu monitor de acampamento e eu agradeceria muito se vomitasse ele de volta. Bolo Esponja. Parece que essa fogueira de acampamento sem graça precisa da visita de um verdadeiro mestre do terror arrepiante. O velho terror! Muito bem. Atenção, seus pesos pena. O Larry vai contar uma história que vai entortar os seus halteres. Olha! Ainda bem que tem o dedo... Zed! Parece que somos um público raiz. Com certeza não existe coisa parecida com isso aqui no Texas. Aí, irmão, não foi legal. Era a minha vez de contar a história. Ora, se não é o colaborador mais atlético do acampamento coral. E qual é a sua história assustadora, sanduba de lagosta? Alguém não limpou o equipamento de ginástica depois de ter usado? É, como você sabia? Mamãe. Eu espero que achem as minhas histórias assustadoras. A primeira é estrelada por uma lagosta chamada Nerve. Acabei de lembrar de esquecer de hidratar meu glúteo pássimo. Oh, oh, oh! Preparem-se, crianças, porque o Papai Noel vai para o acampamento. Para o Alto, Blue Dolph. Acampamento Coral. Opa! Ho, ho, ho! Ah, quero dizer, ho, ho, ho! Refrigerante, Bobo! Agora eu tenho que fazer xixi! Valeu mesmo! Vou caçar água viva! Vou caçar água viva! Vou caçar água viva! Agora não faz mais isso, refrigerante. Eu estou avisando. Mamãe, é você? Pronto. Isso vai segurar vocês aí dentro. Direto no telhado. Ih, o sol nasceu. É melhor me esconder. É melhor me esconder. É melhor me esconder. Ah, isso foi pavoroso. É, acho que o Lula Molusco merece carvão. Eu quero muito que eles abram os presentes. Papai Noel? Eu não entendi. Papai Noel? Papai Noel? Quem é Papai Noel? Quem liga? Minha mãe sempre fala. Cavalo Marinho Dado não se olha os dentes. Esperem! Minha mãe sempre diz, nunca aceite presentes de estranhos. Ah, minha mãe tem que falar isso. É o que a minha mãe fala. O quê? Papai Noel não é um estranho. Eu peço desculpas para suas mães, mas eu quero saber o que é isso. Não, Patrick! Minha mãe disse, nunca. E isso quer dizer, nunca. Eu não posso desperdiçar, Bob Esponja. Pode ter refrigerante aqui. Não! Refrigerante bobo! Se não podemos abrir, então podemos queimar tudo. O quê? O quê? Olha! É o... É uma mulher barbada gigante! Espera! Eu não sou mulher. Eu sou o Papai Noel. Eu sou o amigo de vocês. Pau, que tem você! Ah, senhora! Preciso dizer que realmente tem um gosto muito estranho para acessórios de moda. Ela não é um acessório. É a primogênita do... Seu seringuejo! Isso não é um mordedor! Você, minha querida, é muito grosseira para nossa cabana. Tem que ficar num lugar que não segue boas maneiras. Um lugar sem sofisticação. Fuga do porão da mamãe. Fuga do porão da mamãe. Bojou. Muito bem, jovem Harvey. Sobreviveu às caixas de papelão da destruição. Mas será que vai conquistar a escada da procrastinação? Com licença, estamos no meio de uma partida de vida ou morte de fuga do porão da mamãe. Edição de look. E agora, vamos brincar de pérola quente. Tem as instruções do look. Sim, não a deixe com o Bob Sonja. Parece que o nosso torneio tem uma nova jogadora. Baleia. Pode jogar o dado quando quiser, jovem baleia do porão. Santa pontuação máxima! A novata tirou um 20! A criança parece ter algum tipo de... incômodo. Espero que a fralda tenha camada dupla. A caça. Podem cuidar dela pra mim. Nosso porão sofreu uma inundação. Ah, e não deixem ela com Bob Esponja! É claro que cuido dela pra vocês. E não vou esquecer de dar a mamadeira. Não se preocupe, não vou deixá-la com o Bob Esponja. A gente nunca vai achar aquele caminhão de comida. Combustível. Comida! Céu Bobão! Céu Bobão! Tá legal, campistas. Vamos unir nossas forças agora e... Caçar aquele caminhão de comida com os nossos ancestrais primitivos! Uuuh Cuidado! Uuuu! Uuuu! Uuuu... Uuuu! Oh, ap rez細a! Ah! 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 Olha aqui, bostor! Desvio Curva à esquerda Tá empurralado! Você não vai pra lugar nenhum! Você é meu! O caminhão engoliu o meu melhor amigo! Ah! Mata, Rick! Vem logo, cara! De pressa, amigos! Corram pra aquela árvore grande lá na frente! Gente, eu não vou conseguir! Vem logo roubá-lo! Vocês não conseguem pegar o patiz! Tá legal, Patrick! Eu estava aguardando isso pra minha última refeição com papilas gustativas, mas você venceu! Pfft! Pfft! Então pega aqui! Sorvete! Ah! 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 Um pesadelo! Você? Não funcionou! Você ainda é aquele cabeçudo rosa! Te peguei! Por que eu te dei senso de humor? Vem, vamos pra casa! Tudo fica bem quando acaba bem, não é, Patrick? Sorvete! Isso é peculiar! Eu tive uma ideia! Vamos entrar lá na cantina e pegar comida! Mas isso não é contra as regras? Que esponjinha mais ingênua! Tem regras de regras e tem regras de estômago! Ah, está trancada! Eu tenho o meu distintivo de mérito de invasão! Achou alguma coisa boa? Não, só essa lata de alga vazia, ó! Que estranho! Não estava vazia quando eu achei? Mas deve ter comida aqui em algum lugar! Uma cozinha rebaixada? Aqui embaixo ainda tem mais cozinha! E aí, seu sinigueijo! Como vai? Uh! Olha só você! Se ao menos soubéssemos onde o Plankton guarda comida de verdade... Saudações, jovens campistas! Posso ajudá-los a achar comida! Ah, Bob Esponja! Esse patinho é assombrado! Ah, fantasmas não existem, Patrick! É só um patinho mágico, olha! Aqui! Parece comida que dá pra comer de verdade! Não! Por que tudo sempre é negado pra mim? É assim que o Sr. Plankton faz! Ah... Gente? Obrigado, patinho mágico! Será que eu devia falar pra eles dos efeitos colaterais? A gente tá horrível! Somos monstros! Somos monstros! Somos monstros! Será que os dois podem ficar quietos? Estou tentando dormir! O quê? Ah, tá. É só um pesadelo. Parece que o doce de vocês foi roubado por um ladrão de doce! Olha! É papel de doce! Parece que temos uma criatura do mato que gosta de açúcar! Precisamos de uma isca doce! Eu sou doce! Se eu fosse um animal com fome, eu ia te devorar rapidinho, Bob Esponja! Ah, você diz isso da boca pra fora! É só seguir o plano! Vamos ficar te olhando detrás daquela árvore de alca! E vamos ficar acordados a noite inteira, se precisar! A gente tá ali com a vip esponja! Socorro! Ele vai me devorar! É só um comilãozinho! Garotinho! Você comeu todo o nosso doce? Alguém entendeu esse monte de coisas? Patrick! Sandy! Onde é que tá todo mundo? Ai, mamãe! Custa muito novo pra ser desembrulhado! Pouco tempo depois... Pelo amor de o doce! É o menino que comeu nosso doce! Vamos desentupir a barriga dele! Fiquem longe nele! Fiquem longe nele! Ou sentam a ira do pé! Tô tirando uma com vocês! Quem é você, afinal? Meu nome é Narline Narval! E aquele filhotinho quieto no canto é meu irmão agitado Nobby! Ah, e aí? Tcharam! Ai, espera só um minutinho bem corrido! Por mais que seja bom saber que não é um monstro faminto! Ainda assim pegou o nosso doce! Ah! Ô Fia, não pegamos nada não! Só pegamos seu doce emprestado! Pra fazer uma nova leva de... Suco doce! Suco doce! Suco doce! Nossa senhora da doçura, olha que belezura!